Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou uma, duas bocas Pode tá fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito E tá procurando se acalmar em um beijo além Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Música O que é isso? Quero vontade de ver, de beijar tua boca e dormir, de coxinha sem roupa e fazer, um love eu vou ver com você, um love eu já te superei, certeza eu superei, vai só mandar mensagem outra vez, não recairei Eu já te superei, certeza eu superei, vai só mandar mensagem outra vez, não recairei Música Este show tem a marca Ele já viu esse roche no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, sapato, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu amor, sapato, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, sapato e gostoso Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu amor, sapato, suado e gostoso Ele não tem o meu beijo, meu amor, sapato, suado e gostoso Este show tem a marca Fernando Cedrez, o meu beijo, meu amor, sapato, suado e gostoso Solteiro Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora Solteiro comemora Já arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora Solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora Solteiro comemora Já arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora Solteiro comemora Praga de reis não pega em mim, tô sem motivo pra beber Muita saúde pra curtir, tô sem motivo pra sofrer Ninguém morre de amor, avisei pra você Tu tá na picha e eu tô no camarote, só dando virote Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás, esperar na paz, o que traz a ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia, me ensine a caminhar O que eu, do menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é seu amor Joribarro, eu te entendo agora, por favor me ensina como guardar meu amor O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás, esperar na paz, o que traz a ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia, me ensine a caminhar Mesmo eu, do menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é seu amor Joribarro, eu te entendo agora, por favor me ensina como guardar meu amor Meu amor Meu amor Falando de amor Beijo a flor Beijo a flor, que toca o terror e me refresca o cheiro dela Dela Meu senhor Isso não é amor, é apenas tesão, quem dera Combinou Peguei meu violão e fiz uma canção pra ela Se eu mandar Se der pra ela escutar, será que ela ouve essa? É só você que me interessa Já faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tô se arremessa Não demora que eu tô com pressa Ei, beca É só você que me interessa Já faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tô se arremessa Não demora que eu tô com pressa E beca Beijo a flor, que toca o terror e me refresca o cheiro dela Dela Meu senhor Isso não é amor, é apenas tesão, quem dera Combinou Peguei meu violão e fiz uma canção pra ela Se eu mandar Se der pra ela escutar, será que ela ouve essa? E é você que me interessa Já faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tô se arremessa Não demora que eu tô com pressa Ei, beca É só você que me interessa Já faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tô se arremessa Não demora que eu tô com pressa Ei, beca Música Música Se inscreva no canal A gente tinha combinado que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Quem estiver com mim no corpo E um sorriso que me deixa louco A intenção de provocar Como é que eu amo dela? E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente tinha combinado que já tava tudo errado Que não dava mais Passamos o ponto final Passamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Quem estiver com mim no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu amo dela Como é que eu amo dela Este show tem a marca E um sorriso que me deixa louco Fernando Cedês O humoral do Guiaú Esse sim faz a festa Eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por doce Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí Se era pra sempre Porque você já me esqueceu E tão de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por doce Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí E você nem aí Música